O Galan na cobrança, já bota para João Guilherme, tenta parar o ataque e recebe Alain, Alain tenta chutar, explode na marcação explode na marcação, vai cobrar o lateral, o xisto do Jay e o Jay como lateral recebe Ricardo Gostão, Demir de Copo, olha o bico, pega Tom, mais uma vez Escanteio para seu Fábio Cobar pela ponta esquerda, já cobado, recebe o xisto do, olha o seu meia bola lá vai seu Fábio, bola cruzada, passa por todo mundo, recebe Alain pela ponta direita, encara marcação do Faustino toca para Ricardo, que joga a bola, tiro de meta, Ricardo Gostosão, cabeção tiro de meta para Tom e Atavita Encanto, continua encantado ainda e o Tom vai cobrar o tiro de meta, e vai despachar para a metade do gramado, vamos ver o que ele vai fazer despachar para a metade do gramado, chega aí Newton, o galã de todas as torcidas domina, chega adianta para recuperar seu Fábio recupera para o Lana já, Alain domina, toca para Newton, Newton domina na quarta saca, toca no meio para Fábio Fábio abre na esquerda para Ricardo Gostosão, o jogador mais gostoso de todas as pedras toca para Alain agora ele deu um elástico para cima do Faustino, João Guilherme recua para Newton, começa novamente do zero seu Fábio, seu Fábio ultrapassa a meta do gramado, Ricardo Gostosão, ele deixa com Alain Alain cai para a esquerda, tocou para Jay, Jay para seu Fábio, seu Fábio para Jay, domina tenta de pé em pé, toca para Alain, Alain recebe, toca para Ricardo, Ricardo para Alain agora chega adianta para cortar, o contra-ataque pode ser mortal, lá vai, olha a chance, para fora era a chance da conclusão de gol de Ailton que cobra o tiro de meta e o gol de baixo, chuta para ele, tiro de meta já cobra para ele, Betão, lá vai Jay, toca para Newton já na ponta direita, ele que joga na zaga, vai puxar pelo meio puxa, recua para o x-tudo, o Jay domina, toca para Ricardo Gostosão, o jogador mais gostoso de todas as peladas domina e o Danielson vai votar o jogo daqui a pouco, lá vai Ricardo, Ricardo escapa da primeira marcação, falta, falta em cima do Gostoso falta em cima do Gostoso, não vai cobrar Ailton falta Jacobada, lá vai lá vai Alain, pedala para cima do Faustino, essa canhata bem representada, toca para Ricardo, João Guilherme está do lado ele chuta, desviada, olha o gol, olha o gol Bolação Bola no filó, deixa eu confirmar a toalha do gol, Newton? O Newton, segundo gol É gol de Newton, segundo gol dele na pelada É o pai do João Guilherme É o pai do João Guilherme 1x1, é 1x1 ou é? 1x0 1x0 Eu estou aqui meio confuso, é 1x0 ou é 1? 1x0 1x0, Newton, o cabaço do time de Azul, que vai tentar o gol de empate, está 1x0 Bola na boca do gol, levanta Criso, invadiu a área, chega o Magneto João Guilherme e vai puxar o contra-ataque com o DJ, botou na frente e acaba o campo para ele, lateral É Alain, 1x0, né, para vocês? 1x0, confirmando, 1x0 Jedi Jedi, sério de lateral, vai com a Rian do Corte Rian do Corte, toca para a Janta Janta faz o lançamento para a metade, o gamado, bola, rasteira para o Ricardo Moreno Ricardo Moreno trabalha a jogada Lá vai Jedi Jedi, abre errado para a Janta, que vai tentar o gol de empate Lá vai Janta, puxa pelo meio Tocou, para Criso, ajeitou Chega a zaga com o Jedi, parceiro, eu escanteio Representou, gente, representou, cara Escanteio pela ponta esquerda Escanteio pela ponta esquerda, vai cobrar o Clenilson Clenilson levanta na boca do gol para ninguém Levanta a bola na boca do gol para ninguém, posse de bola para o time de lancha, lateral pelo outro lado, o Newton vai cobrar O galã Newton, Newton para João Guilherme, tentando o segundo gol, está 1x0, bola na metade do gramado, domina Newton Newton toca na esquerda, recebe seu Fábio Se o Fábio faz a manobra, estava acaba João Guilherme, João Guilherme para a lã, ajeitou na canhota, lá vai Jedi, chuta, Newton desvia, dá uma de zagueiro Ele dá uma de zagueiro, tira a bola do perigo Aí eu estou, Ricardo Moreno ultrapassa, ele bate na trave e o goleiro desvia É, Edilberto, sofreu na gururas no seu setor de defesa Já um povo me ligando aqui, não tem nem como atender agora não Escanteio para o time de azul, tentando o gol de empatia Vai cobrar Clenilson Vai cobrar Clenilson Vai cobrar Clenilson Vai cobrar Clenilson Olha a bola no ataque, direita, posse de bola para o time Para o time de azul, houve desvio Escanteio pela ponta direita, vai cobrar o time Vai cobrar o time de azul, Faustino na bola Faustino vai levantar o escanteio, tentando o gol de empate Olha a bola do Clenilson para fora É tiro de meta Para, Edilberto E aí, Edilberto? E o Edilberto como tiro de meta para o campeonato Acabou Agora o Lindo é senta Parece que não tem mais pareia mais não, né? Tem ainda pareia? Acabou O time de dança vence por 1x0 com o gol do Do Newton Vai, vai Agora sim Vai dar saída de bola o time de dança Seu Fábio na bola Seu Fábio na bola Vai dar saída de bola A volta do atireiro dos gols perdido Ferraz Que não foi filmado Mas pode ser que eu filme um gol dele agora Nessa pelada Newton vai para o gol, Edilberto vai para a linha 10 minutos para encerrar a pelada 10 minutos para encerrar a pelada 10 minutos para encerrar a pelada E 3 gols Junta vai apitar Olha aí, Ricardo 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 Olha o goleiro Vai dar saída do seu Fábio Junta vai apitar Junta vai descansar depois de ser líder Junta vai autorizar o apito inicial Última pareia Bola rolando a câmbio do gol Domina A bola Eriberto Jedai trabalha já na metade do gramado Junta João Guilherme Já vai logo para cima Chega Rian do Cote Rian do Cote Que dá um toque de cadência no jogo Bota para Rian do Cote Para Danielson Danielson para o chume Marcelo Eduardo para Danielson Ele já perdeu a bola para Eriberto Domina o time de dança Lava João Guilherme João Guilherme sai Limpou a jogada Chega Rian do Cote Toma de conta Olha o seu Fábio Bola na fogueira Chega Vinícius Vinícius toca para a metade do gramado Domina Danielson O filho do seu clínico Negão tocou Olha a bola para Ferraz Agora passa por todo mundo E Ricardo gostosão Toma de conta Já bota para Eriberto Já na ponta esquerda Vai invadir a área Bate Bate É desviado No meio do caminho Pelo Vinícius Zé escanteio pela ponta direita Vai cobrar Bola sair Quase que a bola sai A bola não saiu Ricardo gostosão Bota para a metade do gramado Recupera Rian do Cote Rian do Cote Toca para o show Marcela Doado Tentando o primeiro gol Lá vai Rian do Cote Ele vai bater Tiro de meta para Newton A esquerda Mais alto E o Newton vai Improvisado no gol Bota lá na metade do gramado Recebe o Magneto João Guilherme De cabeça Recebe a lã A lã na perna esquerda Para Eriberto Eriberto vai Toca para a lã Recebe no brinco da ganja Falta Do Vinícius É perigosa Perigo para a meta De Huberto Vamos ver Que o João Tava Entra na posição Da barreira Vai marcar a posição Da barreira Ajeita Bora Eriberto Ajeita Eriberto Vai botar um chute Criminoso Para cima de Huberto Treina a barreira Dois toques Dois toques Lá vai João Guilherme Ajeitou Olha o Jedi Bateu Explode na barreira Olha a chance Alan chuta em cima Da marcação Do Vinícius Que estava com a mão Na cola das costas Esse canteio Pela ponta direita Vai cobrar Eriberto Alan aqui posicionado O Shomir Marcela Doado de ouro nele Vai levantar Botou para recado O jogador Mais gostou Todas as pedras Vai chutar A chance Explode na barreira E Chit João Guilherme Dominou No carrinho Faz o corte Eriberto Tendo dominar Olha o bombardeio De Jedi Jedi para Alan 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 limpa para a perna esquerda Corta Danielson lateral Alan vai cobrar o lateral Pela ponta Esquerda Abre para Ricardo Ricardo vai testar o goleiro É isso que ele faz Tiro de meta Novo e desvio O Janda diz que houve Esse que eu tenho Para ser o Fábio Cobra 0x0 Lá vai Eriberto Eriberto Sai da manobra Faz o limite de corpo Corta Vinícius Vinícius Bota na metade Do gramado Tá sozinho Ferraz Tá sozinho Ferraz Ele girou para cima Do Ricardo Vai fazer Um golaço Para Lá no final O artinheiro Dos gols Perdidos Agora ele resolveu fazer Ferraz Bota no fundo Do babante Ferraz Bota no fundo Do babante Faz 1x0 Abrindo o cabaço De Newton No gol Do time de laranja 1x0 De nova sede De bola Bota Gedai Gedai bota para Cefabio Tentando gol de empate Na metade Do gramado Canto direito De Newton 1x0 Já bota para Ricardo Gostuzão Alamba Já bota o Chomei Chomei na roda Bota pela direita Escava da vacação Do Vinícius Lateral para Alain Cobras Lateral para Alain Cobras Bota em cima da linha Cefabio recebe Cefabio toca Para Gedai Gedai domina Já no ataque Tentando gol de empate Já bota para Eriberto Eriberto E o Ricardo Marra atrás Ele abre para Cefabio Cefabio recebe O compasso Toca para Gedai Gedai recebe Na direita Toca para Cefabio Cefabio para Ricardo Ricardo para Alain Alain vai chutar A chance Humberto defende Olha só Salva Tira de cabeça Riando o corte E o Chomei Marcelo Eduardo Vai recuperar E o Ferraz Só na biqueira E o Ferraz Só na biqueira Bola chutada Olha a chance Olha o gol Olha o gol Bola só É gol do magnata João Guilherme Na 08 Empata o jogo Canto direito De Humberto Agora tudo igual Um a um E de novo a saída De bola O time De azul Riando o corte Toca para Vinícius Na metade do gramado O Chomei Marcelo Eduardo O Marcelo Eduardo Pisa na bola Recua para Danielson Danielson tentando Tomar novamente A frente do marcador Toca para o atireiro Dos gols Pedido o Ferraz Lavar o Chomei O Chomei vai chutar Chuta em cima Do João Guilherme Tenta Chomei O Chomei domina Bota na esquerda Para Danielson Danielson bota para Ferraz Chega Nilton Se antecipa Agora o contra-ataque Pode ser mortal Lá vai o Jedi Basta o Jedi Basta o Jedi Ajeitou Cavadinha Ajeitou João Guilherme Olha a chance Chega a ria do corte Para cortar E o Chomei Marcelo Eduardo Vai tentar Tentar o Ricardo Gostosão Abre o compas Recebe Vinicius Faz o teu Vinicius Faz o teu Vinicius Botou para Ferraz Ferraz para Danielson Para fora Tiro de metade E já bota Já na metade Do gramado Vai pintar cartão Amarelo Para Vinicius Que tocou A bola Proposital Com a mão Falta Falta Para Vinicius Que toma cartão Amarelo Que botou Com a mão Falta Para a Jedi Cobrar Um a um No marcador Ferraz E João Guilherme Vinicius Vai ter que ficar Dois minutos Fora do gramado Bola já na metade Do gramado Domina Ricardo Gostosão Está jogando Com a maiz Lá vai Ricardo Toca para a Jedi Jedi vai para o ataque Recebe Ricardo Ferraz aperta Aproveita a vantagem Numérica De um jogador A maiz Lá vai Alain Alain para João Guilherme Lá vai Alain Vai agitar para Canhota Se Fábio passou Domina Se Fábio recebe Faz o teu Se Fábio Faz o teu Se Fábio Recebeu João Guilherme Bola 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 No final Sem ângulo O magnata João Guilherme Chuta da leira De fundo E bota 2x1 De virada Sem ângulo João Guilherme Vira para 2x1 E dando uma saída De bola O time De azul Domina Danielson No campo De defesa Vai tentar novamente O gol de empate Vinicius Vinicius troca Para Rian do Cote Rian do Cote Abre o compasso Recebe De cabeça Escanteio O Cota G Daí Escanteio Vai cobrar Ali pela direita O Novato Ali Já bota para Se Fábio Agora o toque Do Vinicius Tino de meta E já voltou Para o jogo Tino de meta Diz Diz que O Janta Diz que é Tino de meta Ah não O Cefaba Acusou Fair play Escanteio Pela ponta Direita Vai cobrar O showman Vai cobrar O showman Marcela Eduardo Vai levantar Pela ponta Direita Vai cobrar Pela ponta Direita O showman Marcela Eduardo Vai levantar Para a boca Do gol Vamos ver Quem sobe Ele cruza Olimpicamente Para a boca Do gol Corta O showman E o showman Dá uma reboladinha Ali na Linha Na linha Da grande área Showman Vai cobrar O escanteio De novo Vai cobrar O showman Showman Marcela Eduardo Vai levantar Para a boca Do gol Ele deixa Com o Danielson Danielson E Showman Marcela Eduardo Ele tem Mais atrás Do zagueiro Já perdeu Agora falta Do showman Falta No showman Falta No showman Falta Perigosa O Ricardo É perigoso O Ricardo Bate mesmo O Ricardo Gostosão É gostosão Bate mesmo Seu Cacá Só Não é aquele Que fez a dupla Com o Rui Lima Né seu Cacá Nós jogamos Junto ainda Ah sim Tem notícia Do seu Cacá Que eu nunca mais vi Ele Eu só vejo Diz que agora Tem a TV Carrincha Né Que é o tio dele É ele deixou de beber Ele deixou de beber Agora tem a TV Carrincha É dele É dele No Youtube É no Youtube Ah sim Ele é sobrinho Do Carrincha O Cacá Então a TV Carrincha É dele Olha o gol Boração Agora é gol De Vinicius Bula No final Tudo igual 2x2 E coraçãozinho Para a torcida É o seguinte Ferraz Estou aqui Agora 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 Rui que faz o gol Da vitória De longe Tira Danielson Agora Ser Fábio Vai tentar fazer o gol Lá vai Ser Fábio Lá vai João Guilherme Pode impedir Música João Guilherme Ele tem o Alain Do lado Toca a bola Fominha Ele é desarmado Vai chegar Ferraz Vai chegar Ser Fábio Vai chegar o novato Ele domina Tenta Ser Fábio Pede no pé de ferro Ferraz vai perder A bola na metade Do grama dele Beto gira Gira na metade Do grama do João Guilherme Caiu de Maduro Faz o teu Alain Faz o gol da vitória Olha o golaço Tiro de meta Por cobertura Quase que pintava Um golaço De placa do Alain Tiro de meta Na canhota dele E o Beto Vai com o baltino Dois a dois Né Jonathan Dois a dois Cadê o Faustino Ah tá ali E vai com o baltino De meta Danielson Vai botar a bola Ele jogou Ele já domina Já no campo De defesa Trabalha com Rian do Corte Rian do Corte Passa a metade Do gramado Trabalha com Danielson A bola trombada Chega o showman Vai tentar Vai tentar Tomar novamente A frente do placar Fazer o gol da vitória Recebe o showman Ele limpa Chega Ricardo gostosão Pra acabar com a brincadeira Escanteio Pela ponta direita Pode pintar o gol da vitória Pode pintar o gol da vitória Showman vai cobrar Vai levantar na área Ou levanta na área Ou toca curtinha Ele bate na boca Do gol Rian do Corte De cabeça Agora não Bateu na luna Bateu na luna Segundo a vitragem Lateral para o time De Lanja Lateral para o time De Lanja Vai cobrar Jedai Jedai para Fábio Para Jedai João Guilherme Toca para Lanja Alana está sozinho Tem uma avenida Pinel pela frente É Alana Alana para Eleverto Que já toca para João Guilherme Para Jedai Jedai Chuta por cima do gol Vai apanhar Jajá Vai apanhar Jajá Vai perder Jajá Está perdendo muito gol E o Humberto Toca no campo De defesa Toca para Rian do Corte Rian do Corte Para Danielson Vai penchindo A diagonal Toca para Ferrai O achado do gol Pedido para Danielson Danielson para Vinicius Todo gol de parte Para Ferrai Acabou o campo Para ele Está bichado Está bichado Tiro de meta Para Newton Ah não Deu lateral Lateral para o Magneto João Guilherme Cobrar Ele tem o gol De o Newton Newton domina Já no campo De defesa Bota com a mão Para Alana Alana domina Faz o giro Ele toca para Jedai Jedai domina Já na metade Do gramado Toca para Edi Velton Edi Velton Domina Tenta para O meio Passa pelo Alana Mas não passa pelo novato Vai Vinicius Vinicius Todo gol de parte Olha o golaço Da trave E o Newton Faz a defesa Domina Ricardo Gostosão Ricardo Gostosão Camisa Número 92 É por stories Bola já no ataque Tenta Jedai Jedai domina Chega Vinicius Vinicius Troca para Rian Do corte Recebe deneração Aí é 3 contra 3 Tocou para Showman Showman para Vinicius Ricardo Gostosão Faz o corte Recupera novamente O time de azul Já toca para ninguém Vai dominar o Rian do corte Vai dominar o Rian do corte Agora não está morta não Dominou Denenso Chuta Olha o showman Limpou Golaço Bolação Bolação É gol do showman Marcelo Eduardo E faz o E faz o Sim E faz o Bapo É música É música É música Quanto gol hoje Três no campo Um de pênalti Vamos ver quem Vamos pegar os O jogador que vão pedir música Um já foi embora Um já foi embora E aí Genda E a pelada Show de bola Show de bola Rian do corte Peça logo Faça logo o seu relatório E peça sua música Peraí Deixa eu pensar aqui Primeiro fala no jogo Pode falar no jogo se quiser Depois eu pauso Peraí Ter calma Fazer o gol E é isso aí E o vento agora que deu as caras Agora que o vento apareceu Pois é Pra dar uma esfriadinha É Mas agora já é tarde E será que já tem Já tem a música pronta aqui Ou pausa pra tu pensar Pausa Peraí Qual é a música Rian do corte Natanzinho Lima 1 e 15 da manhã 1 e 15 da manhã É aquele que canta Tem que acabar essa noite É? Não É outro É outro né É novo Ah sim Certo Obrigado Obrigado Rian do corte Parabéns pelos gols Eu posso pedir a minha? Já pode pedir 4 gols hoje Duas A música Carlos Adiel Rapariga Nota 10 E a outra? E a outra? Pai de multidões Fernandinho Certo Tem outro jogador Cadê o outro jogador Que vai pedir música? Carlos Adiel Rapariga Nota 10 Cadê o outro jogador Que vai pedir música Daqui a pouco? Eu vou Eu vou lá no PV do A Eu vou pedir a música dele Ele fez 5 né Relatório Faustino Olha a música dele aí É a música dele? É a pancada aí É Eu vou procurar Eu vou procurar O pancadão lá no Deixa eu ver Final de semana Eu vou sair para lá Ah conheço Conheço É aquele Rapariga gente fina né Rapariga gente fina né É isso Se casou me deixou de novo E o Jonathan Jonathan e o relatório O Jonathan que está noivo né Jonathan É em breve o casamento Com a NL E dando aula de intérprete de Libras né Na TV Cidade Verde e nas eleições agora Jonathan quanto gols tu deixou hoje? Só dois Quase Quase que tu pedia música junto com o Faustino né Estou pedido Estava jogando mais atrás na zaga Estava jogando mais atrás E o E o Certo Jonathan Obrigado E o E o E o E o Zico A Db Faustino faça um breve relatório aí Para encerrar que é a nossa jornada Relatório Cara É Finaliza aí a nossa transmissão Jogou demais Jogou de terno Estou tão cansado aqui Que não sei nem que nada Deixou quantos Deixou quantos hoje Gols Foi dois Foi dois ou foi três Se for três é música Só não fez Para o cobertor E faltou aquela lambreta Foi Só faltou aquela lambreta Ah sim Então no caso Então no caso O relatório final é Volta nas normalidades Pacto reformado E não é a primeira vez Que você joga Depois da reforma Mas já Segunda e terceira É a terceira É a terceira Faustino e Vinicius Aqui dando coletiva E o Vinicius Desencantou o Vinicius Desencantei E quase deixou O gol de placa aí Do domingo Quase deixava um gol Laço para o cobertor Mas a trave A trave estava encantada Dessa vez Certo Aí Faustino Eu vou lá No PV do Ailton Aí eu vou lá No PV do Ailton Vitor Hugo De volta né Vitor Hugo E vou encerrar Nossa jornada E o Vitor Hugo De volta Vitor Hugo De volta Vamos encerrar Nossa É para filmar é O sorteio de que é A camisa do É do Jonathan É o patrocinador O Jonathan Que está oferecendo Vamos lá Arriba do grupo É em prol de quem É em prol de quem É em prol do Jonathan Vamos lá Sorteio Esse aqui eu jogo no Youtube Vamos aqui Vamos aqui o sorteio Do Faustino Aumenta aí Aumenta aí a iluminação Vamos ver quem vai ser o vencedor Clique para girar Clique para girar O Vitor Hugo Também vai registrar Os participantes aqui Do sorteio Da camisa Aí tem os participantes Para do sorteio Vamos ver quem é O sortudo Quem é Quem é Quem vai ser Quem vai ser O Andres Não Batata Batata Ele está vindo Ele pagou Está pago Batata Batata é o vencedor O Batata vai ganhar A camisa de presente Do Jonathan E vamos encerrar Com E vamos encerrar Com esse sorteio Ele colocou Dois pontos Ele colocou dois pontos Quanto ponto era quanto? Dez reais Dez reais cada um E o Batata É o quanto é Para o Barreiro Ele não veio Ele vai receber Agora vamos fazer O sorteio Dos times Agora o sorteio Dos times Dos times Para que é? Pode ser Bora Tem mais gente lá É o sorteio Dos times É Para o campeonato O campeonato é quando? Eu vou encerrar a jornada Já estão sendo recolhidas As traves As redes Tchau E daqui a pouco O vídeo está no Youtube O vídeo está no Youtube